Quero compartilhar com você a emoção de estar em Jerusalém. Ninguém consegue ficar indiferente à cidade santa, assim considerada por judeus, cristãos e muçulmanos. É sempre um privilégio peregrinar por esta cidade milenar, com 3 mil anos de história, que foi palco de tantos eventos que tiveram forte influência sobre o mundo. Segundo as profecias bíblicas, Jerusalém ainda será testemunha de grandes acontecimentos que marcarão a história universal nos últimos dias. Venha e partilhe comigo a emoção de conhecer esses lugares sagrados tantas vezes percorridos por Jesus antes de subir ao Calvário. Bem-vindo a Jerusalém, a cidade do grande rei. Jerusalém é uma cidade extremamente peculiar. Aqui convivem, no mesmo espaço, judeus ortodoxos, com suas vestimentas tradicionais, israelenses em geral, árabes que aqui chegaram no ano 638 d.C., e turistas de todas as partes do mundo que vêm peregrinar nos lugares sagrados da cidade. Como você pode observar, no lado oriental está a parte velha reconquistada por Israel na Guerra dos Seis Dias, em 1967. Nós estamos exatamente na entrada da Porta de Sião, por onde entraram os soldados israelenses, por ocasião da Guerra dos Seis Dias, na conquista da cidade velha de Jerusalém. Como vocês podem observar, as pedras estão perfuradas em razão do forte bombardeio dos soldados por ocasião da conquista. Já na parte ocidental, ou parte moderna, vamos encontrar os principais edifícios públicos do governo, pois Jerusalém é a capital de Israel. A cidade está praticamente dividida em dois setores, mas ambos sob a administração israelense. Uma das peculiaridades da cidade velha é que, no lugar onde o rei Salomão construiu o primeiro templo, localiza-se hoje o imponente domo da rocha, com sua cúpula dourada, uma das mesquitas mais sagradas para os muçulmanos. É ali onde os judeus esperam, um dia, ter o direito de reconstruir o templo do culto judaico. Vamos entrar, agora, na cidade velha de Jerusalém e conhecer de perto cada detalhe deste lugar que atrai milhares de peregrinos de todo o mundo. Em virtude das questões religiosas e políticas, a cidade se divide em quatro bairros principais, cujas fronteiras são bem definidas do ponto de vista cultural. Percebe-se claramente, pelas construções, forma de vestimenta, quando se deixa um bairro para entrar em outro. Uma das características da cidade velha de Jerusalém é que ela é dividida em quatro bairros específicos. É o bairro judeu, é o bairro muçulmano, é o bairro dos cristãos e o bairro armênio. Nós estamos iniciando a nossa trajetória na cidade velha de Jerusalém pelo bairro judeu. Os muros atuais que circundam a cidade velha são recentes. Foram construídos já na era cristã. Contudo, dentro de Jerusalém, encontram-se resquícios do antigo muro, cuja construção data do período do primeiro templo, entre o ano 1000 e o ano 586 a.C. É mais um milenar testemunho, preservado pelos arqueólogos, quanto à importância histórica de Jerusalém. Há, nos atuais muros, o conhecido portão de ouro, adornando a parte oriental da cidade velha. Foi construído no ano 619. Por sua magnificência e posição, no lado oposto ao Monte das Oliveiras, difundiu-se entre os judeus a crença de que este é o local por onde o Messias entrará em Jerusalém. Junto à porta das ovelhas, encontra-se o tanque de Betesda, que significa Casa da Misericórdia. Era um reservatório de água de chuva, de 8 a 10 metros de profundidade, construído durante o período do segundo tempo. Suas ruínas foram encontradas em escavações arqueológicas. Ali se deu o milagre da persistência e da fé, em que o paralítico doente há 38 anos foi curado pelo Senhor. Quem não se lembra também do tanque de Siloé? Este reservatório foi construído pelo rei Ezequias e serviu de palco para a cura do cego que untou os olhos com o lodo. Entre o Monte das Oliveiras e o muro da parte oriental da cidade velha está o Vale do Cedrón. Ele nasce ao norte de Jerusalém e segue em direção ao Jordão num percurso de 32 quilômetros, em que desce nada mais, nada menos do que 1.120 metros. Ali, bem próximo ao muro, estão os túmulos de Absalão e do profeta Zacarias. O primeiro, com o seu topo em forma de cone, lembra um túmulo Nabateu. Estes e outros túmulos ao pé do Monte das Oliveiras foram ali construídos na crença de que nesse lugar, com a chegada do Messias, terá início a ressurreição. Outra visita importante no Monte das Oliveiras é ao local onde se acredita que o Senhor tenha ensinado aos seus discípulos a oração do Pai Nosso. Estamos ainda no Monte das Oliveiras. Este é o local onde, provavelmente, o Senhor fez aquela famosa oração do Pai Nosso, conhecida de todos os cristãos em todo o mundo. Aqui, nesta capela, há diversos mosaicos com a oração escrita em diversos idiomas, inclusive, na língua portuguesa. Esta igreja foi construída sobre as ruínas de uma igreja da época dos cruzados, chamada Eleona, nome grego do Monte das Oliveiras. Aproximamos-nos agora do Monte Sião. Na literatura bíblica, ele recebe um tratamento poético e profundamente espiritual. O Monte Sião se constitui na mais alta elevação de Jerusalém. Logo em suas proximidades, fica um personagem vestido a caráter como o rei Davi a cantar as grandes vitórias do famoso rei de Israel. No Monte Sião está um dos lugares mais venerados pelos judeus. Segundo a tradição judaica, é a tumba do rei Davi. Este lugar tem servido de inspiração aos israelitas, principalmente em momentos de crise nacional. Ainda no Monte Sião, localiza-se o Cenáculo. O local de dois eventos importantes na história do cristianismo. A ceia do Senhor com os seus discípulos e a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Sobre as ruínas de uma igreja bizantina, os cruzados construíram esta igreja, cujos arcos, emergindo dos capitéis nas colunas esculpidas, são um exemplo de suas habilidades artísticas. Vamos descer agora para o Muro das Lamentações. É o último resquício da muralha que circundava o segundo templo, construído por Herodes e destruído pelos romanos no ano 70 de nossa era. Este é o Muro das Lamentações, também conhecido como Muro Ocidental. É a única coisa que resta do templo construído por Herodes e destruído pelos romanos no ano 70 de nossa era. Os judeus passaram a ter acesso ao Muro das Lamentações a partir da Guerra dos Seis Dias, quando reconquistaram a cidade velha de Jerusalém. Veja como os judeus fazem as suas orações. Esta postura corporal pode parecer estranha, mas é a forma que eles há vários milênios encontram para lamentar suas tragédias. Os judeus passaram a ter acesso ao Muro das Lamentações a partir da Guerra dos Seis Dias, quando Israel reconquistou a cidade santa. Faz parte da tradição as pessoas colocarem pedidos de oração endereçados a Deus nas fendas mais baixas do período erudiano. Mais ao sul do antigo templo encontram-se ruínas que estão sendo escavadas por arqueólogos em busca de informações que ajudem a reconstituir com fidedignidade a história do povo. Há quem afirme que o governo de Israel tem esta empreitada como uma de suas prioridades. O Santo Templo foi destruído duas vezes. A primeira pelos babilônios em 586 a.C. e a segunda pelos romanos no ano 70 de nossa era. Nesta maquete de Jerusalém da época de Herodes dá para se perceber onde ficava situado o Templo dos Judeus. Como se vê, era uma obra imponente e de grande esplendor. Aqui, o Senhor expulsou os vendilhões que exploravam os pobres com o comércio de animais para o sacrifício. Vamos sair agora da Cidade Velha para uma visita muito especial. Trata-se de um jardim bíblico onde alguns cenários da antiga cultura judaica foram reconstituídos para a melhor compreensão da Bíblia. Você pode ver, por exemplo, o que era uma eira um local largamente utilizado para malhar o trigo. Mais adiante, encontra-se o equipamento rudimentar usado para labrar pedras e transportá-las para as construções. Há também o modelo de um lagar onde as uvas eram amassadas. O tipo de tenda utilizado pelos judeus na travessia do deserto. A cisterna. Bem como a torre de vigia. Mas as três reconstituições mais importantes são a mesa semelhante à que foi utilizada pelo Senhor por ocasião da ceia com os seus discípulos. A prensa para produzir-se azeite que simboliza a angústia do Getsemane. E as três cruzes que exemplificam o tipo de castigo imposto pelos romanos aos condenados. Vamos iniciar agora os momentos mais emocionantes de nossa visita a Jerusalém. Comecemos por Betânia, uma aldeia na encosta oriental do Monte das Oliveiras. Aqui residia Lázaro com suas irmãs, em cuja casa Jesus com certeza se hospedava por ocasião de suas viagens a Jerusalém. Provavelmente, este seja o túmulo de onde o Mestre ressuscitou Lázaro quatro dias depois de sua morte. Jesus visitou Betânia pela última vez seis dias antes da Páscoa. Na casa de Simão, o leproso, Maria ungiu o Senhor Jesus com um bálsamo precioso, conforme relatado em Mateus, capítulo 26, versículos 6 a 13. Daqui, o Senhor percorreu o seu último caminho de sofrimento antes da morte. Após celebrar a Páscoa e instituir a ceia do cenáculo, o Senhor rumou com os seus seguidores para a parte oriental da cidade, mais precisamente ao Monte das Oliveiras, ao pé do qual localiza-se o Jardim do Getzêmane, enquanto Judas seguiu o caminho da traição. Aqui, neste lugar aprazível, ao pé de frondosas oliveiras semelhantes a estas que agora você vê, usadas na produção de azeite e outros produtos, o Senhor iniciou a agonia da cruz. Aqui, ele fez a sua oração sacerdotal. Aqui, seu suor transformou-se em gotas de sangue. Aqui, passou pela prensa do azeite. Aqui, foi preso e conduzido ao cenédrio. Estamos agora no Jardim do Getzêmane, onde antigamente era um pomar de oliveiras. Getzêmane, em aramaico, significa lagar de azeite. O azeite era um dos produtos mais nobres aqui produzidos nos tempos bíblicos. No entanto, o fato mais notório ligado a este lugar foi o início da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste lugar, Jesus foi julgado pelas autoridades religiosas da época. Foi também aqui que Pedro negou o mestre três vezes. ao fundo está o Jardim do Getzêmane. Lá, o Senhor Jesus foi preso e conduzido por uma estrada que havia na época exatamente no local onde hoje se encontram essas casas. Essa estrada veio dar exatamente aqui no local onde havia uma prisão e onde residia os sacerdotes. O Senhor Jesus aqui esteve e foi apresentado a Ainais, sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote contemporâneo da época da crucificação do Senhor Jesus. Após submeter-se ao julgamento de Pilatos no pretório romano e ter sido entregue pelo seu próprio povo à morte, o Senhor prosseguiu por estas ruas estreitas e milenares da cidade velha em seu exaustivo e doloroso trajeto até a cruz. Quase não suportando o pesado madeiro, aqui nestas imediações Simão o Sirineu foi convocado para ajudá-lo a conduzir a cruz na qual seria crucificado. Este é o monte que mais se adequa à descrição bíblica como local da crucificação de Jesus. Depois de percorrer a Via Dolorosa e sair pela porta de Damasco neste local a sua cruz foi erguida entre dois ladrões iniciando uma nova era para a humanidade. estamos fora das muralhas de Jerusalém próximo ao túmulo onde o Senhor Jesus foi sepultado a minha esquerda está este monte onde segundo recentes pesquisas arqueológicas o Senhor Jesus teria sido crucificado como você pode observar temos uma figura com a aparência de uma caveira ora a Bíblia diz que o Senhor Jesus foi crucificado no Gólgota cujo significado do termo é exatamente este caveira após a morte lhe restava o sepulcro este é também o local mais provável do sepultamento do mestre estamos diante do túmulo onde provavelmente o Senhor Jesus foi sepultado há várias razões para se crer desta forma uma delas é que estamos fora das muralhas de Jerusalém uma outra razão é que ali há um local onde a pedra poderia ser rolada de um lado para o outro e também o outro fato é que este túmulo segundo as informações dos arqueólogos deveria pertencer a uma pessoa próspera ora a Bíblia afirma que o túmulo pertencia a José de Arimateia um ilustre personagem daquela época pela importância deste lugar na redenção da humanidade os cristãos que aqui vem celebram solenemente e com emoção a ceia do Senhor como memorial deste evento que trouxe profundas mudanças para a história do homem o que o o o o o Amém. Mas se o sepulcro fosse a etapa final de Cristo sobre a terra, ele seria um líder religioso como qualquer outro. No entanto, a sepultura não pôde detê-lo. Ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos e apareceu com muitas e infalíveis provas aos seus discípulos, sendo visto por pelo menos cerca de 500 pessoas. É por isso que na porta do túmulo há, em inglês, a seguinte mensagem. Ele não está aqui porque já ressuscitou. Após permanecer por 40 dias junto com os seus, encontrando-se com eles por algumas vezes, inclusive no mar da Galileia, região onde realizou a maioria dos seus milagres, o Senhor voltou ao Monte das Uribeiras. Nas imediações deste lugar, se deu a sua ascensão aos céus. Este é o local onde provavelmente o Senhor subiu aos céus após a sua ressurreição. Esta obra que aqui está foi construída pelos cruzados e, posteriormente, com a conquista da Palestina pelos muçulmanos, eles transformaram este local numa mesquita. A minha direita está o local exato onde o Senhor teria subido aos céus. Há aí dentro uma pedra onde supõe-se que seja exatamente ali de onde o Senhor despediu-se de seus discípulos e retornou ao trono de sua glória. Este é o lugar onde, segundo as profecias bíblicas, o Senhor pisará outra vez com poder e grande glória para destruir os seus inimigos, libertar a nação de Israel e estabelecer o seu governo sobre o mundo. Gostaria que você tivesse o privilégio de visitar comigo pessoalmente a Terra Santa. Com certeza, seria uma peregrinação inesquecível, cujas etapas você iria rememorar todas as vezes que lesse as páginas da Bíblia. No entanto, se isto não se tornar possível, o meu maior desejo é que juntos desfrutemos a alegria de estar com o Senhor quando Ele retornar para estabelecer o seu reino sobre o mundo como resultado de nossa fé em seu nome. Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe abençoe. Obrigado.